O avião que levava jogadores da Chapecoense e jornalistas brasileiros caiu próximo ao aeroporto de Medellín, deixando 71 mortos e 6 sobreviventes. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira levou funcionários dos Ministérios das Relações Exteriores, da Saúde e do Esporte, além de policiais federais e autoridades que vão ajudar na identificação dos corpos. Outros dois aviões Hércules da FAB estão de prontidão para trazer corpos para o Brasil. Especialistas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, também estão à disposição para ajudar nas investigações. A partida decisiva da Chapecoense na Copa Sul-Americana, que estava marcada para a noite desta quarta-feira, foi suspensa. No mesmo horário e local da disputa, o estádio Atanásio Girardot, em Medellín, vai ser prestada uma homenagem às vítimas do acidente. Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e da Cultura, Roberto Freire, vão participar da solenidade, representando o governo brasileiro.